Olá, tudo bem? Passando para te convidar para assistir o próximo Univerciência. Nele, a gente confere que cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um projeto de acompanhamento dos pacientes que recebem alta da Covid-19. Vamos ver também que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe participam de estudo de novos casos de rancenias e na população. Tudo isso e muito mais você confere no nosso próximo Univerciência. Até lá! Univerciência